Oi, meu nome é Luana, eu sou co-founder da Troc, que hoje é a maior brechão online do Brasil. Eu já convido vocês a conhecerem troc.com.br. Eu tenho uma dica para dar para vocês hoje, novos empreendedores, pessoas que já estão no mercado ou que estão pensando em mudar, tenham foco. Acho que foco é o que está trazendo a Troc até aqui. A gente é muito disciplinado, a gente traça os nossos planos e a gente não perde esse foco de jeito nenhum. Ainda que existam fatores externos, opiniões alheias, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente vai chegar e quem sabe até passar todos esses nossos objetivos, o que vem acontecendo. O nosso crescimento no segundo ano vem em 400%. A gente está indo muito mais além do que a gente imaginava e muito mais além do que qualquer outra pessoa imaginava. A gente tem que escolher um mercado disruptivo, a gente tem que ter propósito. Então, a partir do momento que você consegue definir um mercado, que você consegue resolver um problema, sendo um empreendedor, vir para resolver algum problema no mercado, você alinha com um propósito que faça sentido para a sua essência e coloque um foco, o resultado é quase garantido. Obrigado. Obrigado.